Música Os concurseiros de plantão já intensificam os estudos de olho em uma vaga dos concursos públicos nacionais e regionais. Neste cursinho no centro de Manaus, a cada mês, novas turmas são abertas. As salas de aula ainda não estão lotadas, mas a expectativa é que a procura pelos cursinhos de Manaus aumente ainda mais a partir de agora, com a proximidade de duas provas, a do IBGE e a do INSS, marcadas para os meses de abril e maio. Para o coordenador do curso, o aumento no índice de desemprego, principalmente no final do ano, tem feito o trabalhador investir nos preparatórios para tentar o ingresso na carreira pública. Realmente, diante da crise, os trabalhadores estão procurando mais nos cursinhos e pensando mais na carreira que possa lhes dar, vamos dizer assim, uma estabilidade, um dinheiro certo todo mês e também a questão de que o serviço público pode proporcionar muitas vantagens ao trabalhador. O Tribunal de Justiça do Amazonas é um dos órgãos públicos que aguça o sonho dos concurseiros. A estabilidade financeira e a credibilidade da instituição também chamam a atenção. A estabilidade, o salário e o TJ ser uma instituição de um nível considerado alto. Os professores aqui são bem aplicados, eles incentivam bastante. Apesar da procura pelos cursinhos, os empresários do setor temem que a crise se agrave e possa frear a procura pelos preparatórios. Apesar da procura pelos cursos, os honorários do monde, que a crise se agrave e possa frear a procura pelos cursos. Obrigado.